E seguem até o dia 30 de abril as inscrições para as aulas preparatórias para o ingresso no IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Olha só, são duas turmas, uma para alunos do nono ano do ensino fundamental que queiram fazer algum curso técnico e a outra turma para os interessados em cursos superiores de tecnologia ou ainda de engenharia. Tanto a inscrição quanto o curso são de graça. Outras informações você pode ter pelo telefone 483-221-0508. 483-221-0508.